Muito boa tarde a você que nos acompanha pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Você acompanha diretamente aqui do Museu do Rio. O coordenador da Defesa Civil, o senhor Fabiano Camargo. Chamamos também aqui à frente o secretário do Meio Ambiente que cedeu espaço para atividade, o senhor Anderson Eter. E o presidente da Fundação Hospital Centenário, o senhor Nestor Schwerner, que está aqui conosco acompanhando a atividade. Agradecemos aqui a presença do senhor Tiago Rito, representando a Polícia Civil. A Guarda Civil Municipal de São Leopoldo, SEMAI, os Bombeiros, o Atalhão de Bombeiros de São Leopoldo, de Montenegro e Taquari, e também o pessoal da Braco de São Leopoldo. Para fazer a saudação inicial, passa a palavra do coordenador da Defesa Civil, o senhor Fabiano Camargo. Boa tarde, boa noite a todos presentes. Gostaria de saudar todas as autoridades presentes nesse ensejo. Tendo em vista a sustentabilidade de algumas regiões de São Leopoldo em relação a inundações, a Defesa Civil sempre vai estar disposta a colaborar com as ações que promovam políticas públicas de proteção e defesa civil. Essa é a terceira turma, já, na qual nós colaboramos com a sua formação. E, para essa turma, eu gostaria de dividir todos os méritos com os colegas GCM dos Anjos e Adilar do SEMAI, e bem como a secretária Giselda, cujo posicionamento e o apoio foram responsáveis pela execução dessa turma de hoje. Essa capacitação é de grande importância para todos os servidores dos órgãos aqui presentes, para que possam ampliar suas ações, bem como executá-las com segurança. Quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de esclarecer que esse pequeno atraso que tivemos na entrega do certificado só não foi maior que o tempo que estamos trabalhando para que essa turma pudesse ser executada. Foram, no mínimo, três anos de trabalho, incluindo um longo período de pandemia, que viabilizou a realização desse curso, e somando esforço para executar, para organizar, uma turma que contempla cinco instituições diferentes. Considerando ainda as últimas previsões da meteorologia, que apontam a possível ocorrência de Alninho, aumentando bastante a probabilidade de eventos hidrológicos adversos no nosso município, contamos, desde já, com o apoio de todas as instituições aqui presentes, visto que são signatários do nosso plano de contingência. finalizo, então, agradecendo a disponibilidade do trabalho da Marinha, na pessoa responsável do ensino marítico, suboficial Dobner. Obrigada, Fabiana. Então, passo a palavra agora para a Secretária Municipal de Segurança e Defesa Comunitária, Senhora Giselda Matheus. Obrigada, Gabi. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite, prefeito. Boa noite, Passos. Boa noite, seu nome? Euclides. Eu queria aqui primeiro agradecer o nosso secretário Anderson pelo espaço que nos foi concebido aqui. A gente trocou por várias vezes. Eu quero pedir desculpa aqui, até já pedi desculpa por mensagens, né? Mas eu quero pedir desculpa que a gente trocou por vários horários, vários locais, várias datas, né? Mas aqui está um ambiente muito bonito, prefeito, né? O senhor me pediu que fosse aqui e está muito legal mesmo para fazer essa formatura. Então, quero agradecer também ao Nestor, que está aqui, nosso presidente do Hospital Centenário, ao Paulo, nosso superintendente da Defesa Civil, né? E a todos que estão aqui nessa bancada. Eu também vou ler, né? Estou lá, né, Fabiano? Bora. Essa formatura de hoje, ela é resultado de qualificação ministrada pela Marinha do Brasil. Eles não conseguiram vir, eles me responderam. Para que o efetivo do nosso grupamento ambiental possa efetuar uma das suas principais missões, né? O patrulhamento do leito do Rio dos Sinos, seja para coibir a pesca ilegal, seja para a fiscalização e proteção dos DICs. Por intermédio da nossa Defesa Civil, foram agregados ao curso outros órgãos que tal qualificação se faz necessária, como servidores do Corpo de Bombeiro, Militar, SEMAI, Brigada Militar, Polícia Civil. Esse curso qualifica os alunos a pilotarem embarcações públicas e moto aquáticas, sendo o mesmo realizado sem custos à Prefeitura, através da parceria com a Marinha do Brasil. Quero agradecer também aos bombeiros pela cedência do espaço, né, que a gente teve lá para fazer o curso, e também agradecer ao SEMAI pelo transporte dos instrutores que fez no dia a dia, né? Então, e também dizer, prefeito, quantos estão aqui recebendo esse certificado e essa carteira, né, que é tão importante para todos. São 10 do SEMAI, 10 bombeiros militar, 2 da Brigada Militar, 5 GCM do Grupamento de Defesa Ambiental, Ipsim Pavone, 3 policiais civis. Então, muito obrigado a todos e todas, né, e que essas carteirinhas sirvam para nos ajudar também, né, prefeito, para estar à disposição disso que o nosso querido Fabiano falou, esse ano não vai ser fácil, né, vai ter o El Nino, então as coisas tendem bem a piorar, vai dar muita chuva, né, e quem sabe muitas cheias, né, aqui do nosso município. Então, espero poder estar contando com vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária Giselda. Passa agora a palavra para o comandante do Corpo de Bombeiros, o Major Douglas. Boa noite a todos. Saúdo o prefeito municipal, em nome do prefeito, saúdo as demais autoridades presentes. Primeiro, inicialmente, parabenizar a iniciativa da Defesa Civil, né, pelo curso de capacitação. Acredito que, assim como para os nossos servidores, é extremamente importante essa capacitação, uma vez que nós, principalmente nas cheias, né, precisamos estar aptos para fazer o nosso trabalho. Assim como as demais instituições também que fizeram o curso, né, o pessoal da Defesa Civil, no mais, só agradecer aí o apoio e dizer, e também dizer que pode contar sempre com o Corpo de Bombeiros aí na parceria, somos sempre parceiro para as atividades e cada vez melhorar mais o nosso trabalho, né, com excelência o atendimento à comunidade local. Muito obrigado. Muito obrigada, Major. Então, ouviremos agora o pronunciamento do prefeito de São Leopoldo, o senhor Arivanazzi. Boa noite às mulheres aqui presentes, boa noite aos homens. Queria cumprimentar a todas e a todos. Agradecer a presença aqui de tantas autoridades e representantes de vários setores da nossa comunidade. Queria cumprimentar a Giseleira Matheus, que é secretária municipal de segurança pública. Em nome dela, cumprimentar também nossos guardas municipais que estão aqui e prestam um serviço extraordinário para a nossa comunidade. O Paulo Borges, que é superintendente da Defesa Civil, né, que é onde passou a montagem, a articulação deste curso, né, através do Fabiano, que foi sempre um grande servidor público esforçado, um dos quadros que nós temos na Defesa Civil preparado, né, para enfrentar os desafios constantes que nós temos na cidade. Queria cumprimentar os dois, então, o Paulo e o Fabiano, né, por essa atividade e também por esse esforço. O Ando Sué, que é o nosso secretário meio ambiente, né, que tem feito um trabalho importante e tem monitorado o rio, né, com o que nós temos de forma sistemática. O Nestor Sué, que é o nosso presidente do Hospital Centenário, da Fundação Hospital Centenário. O Major de Euclides, aqui dos bombeiros, né, nossa grande organização aqui na cidade, que nos orgulha muito pelo trabalho, a dedicação, pelo esforço também, né, e também daqueles que nos visitam aqui, os bombeiros aqui da região. Queria também cumprimentar o Tenente Bastos, que é de plena, nossa grande brigada militar, né, que fala disso, porque a gente tem um trabalho muito importante aqui, coletivo, com a brigada, com a Polícia Civil, né, com os bombeiros, né, com a Polícia Federal. Queria cumprimentar também o Tiago Brito, né, que representa aqui a Polícia Civil, o nosso Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Os guardas municipais, o SEMAI, e os bombeiros, né, de São Leopoldo, Montenegro e Itacoari. Eu queria, rapidamente, né, primeiro dizer que estava programado para fazer lá no meu gabinete, mas lá no meu gabinete não tem água, só para tomar, né, então eu digo, já que tratamos aqui de defesa civil e dirigir barco, vamos fazer onde tem os barcos, né, na ver do rio, né, e hoje o rio está bom, está meio cheio também aqui, então dá para você ter uma noção, e nesse espaço aqui, né, Anderson, que é um espaço que nasceu em São Leopoldo, né, do ponto de vista da migração alemã, né, para quem está chegando, nos visitando, isso aqui foi o primeiro prédio construído em São Leopoldo, lá em 1830, mais ou menos, né, 33, né, 1863. Então esse foi o primeiro prédio que quando eu era estudante de história, né, pesquisei e depois virei prefeito e reconstruímos esse prédio extraordinário aqui. Agora compramos essa casa, essa casa também é do patrimônio histórico da cidade, estamos comprando as outras casas aí, para fazer isso aqui num grande espaço, né, ambiental, turístico, né, da nossa cidade, porque foi nesta região que começou o crescimento da cidade, a evolução da cidade, aqui chegava a comida, aqui chegava a segurança, aqui chegavam os soldados, né, da guerra, né, que se teve no Rio Grande do Sul, era aqui que a vida acontecia na Berdureta. Então vamos fazer aquilo que é, né, a entrega das carteiras, enfim, aqui na beira do Rio, que eu acho que é um lugar adequado. Então quero agradecer pela paciência também de poder esperar para nós fazer hoje uma atividade tão importante. Segundo, né, no nosso entendimento, a gente tem como um dos centros do nosso governo aqui a questão ambiental, e o Anderson está aqui, pode falar disso. Eu vou querer refletir, Euclides, isso, porque é fundamental, com fatos que aconteceram recentemente, inclusive, né, aqui em São Leopoldo, nosso rio, ele teve episódios trágicos, né, como foi em 2006, que nós tivemos aquela grande mortandade de peixe que virou notícia internacional. É, 80 toneladas de peixe, aqui era tudo branco, aqui não tinha lugar que dava para andar, né, que de tanto peixe. E nós andamos de barco naquele período aqui para poder ver a situação dramática, né. Isso tudo foi, aconteceu por, vamos dizer assim, por crimes ambientais cometidos, né, por aqueles que não tinham responsabilidade, né, de cuidar do meio ambiente ou preservar o meio ambiente. Naquele episódio, nós montamos um consórcio público que envolveu envolveu 33 municípios da bacia, construímos investimentos, saneamento, fiscalização e controle. Nós chegamos a ter aqui monitoramento sistemático no Rio dos Sinos, com câmaras para vigilar, fazer vigilância. Nós tivemos aqui nossos arroios, todos eles monitorados. Nós sabíamos que quem jogasse a detritos de indústria no arroio, nós descobriríamos e descobrimos várias vezes daqui o comandante do nosso parco lá, né, o, que dirige, o João Chaves, né, o grande João Chaves. Sabe o papo João, que é um grande militante ambiental aqui da cidade, né, tem um carinho muito grande para o João. E nós monitoramos, né, e começamos um processo de fiscalização. E hoje o nosso Rio dos Sinos, ele não é uma maravilha, mas ele é muito melhor do que era em 2005, 2006, 2007. Inclusive, nós somos o único município da região, do estado, que tem todas as nossas nascentes mapeadas. Nós temos 460 nascentes mapeadas em São Leopoldo, cadastradas, fiscalizadas e cuidadas, né, e isso tudo depende, de fato, desse processo de acompanhamento e fiscalização. Semana passada, para fazer o relato com o que eu falei, quem acompanhou o noticiário ambiental viu o Rio Gravataí, né, aquela tragédia que era o lixo do Rio Gravataí. E todo mundo discutindo lá se ia gastar um milhão e duzentos dois milhões para tirar aquele lixo do Rio Gravataí. E eu fiquei me perguntando por que que não aprenderam lá no Gravataí, né, a partir da nossa experiência. Em 2006, João, aqui, né, tinha aqui uma, uma, um cano de oitenta de diâmetro, né, de, 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 de diâmetro, né, de grossura, que ligava na ponte aqui, ele fazia babóia, assim. Aqui em 2006, 2007, 2008, nós tirávamos caminhões e caminhões de lixo, porque aquela, aquele pneu, aquela câmara segurava o lixo. Hoje nós não temos mais isso, né, não temos mais isso justamente porque nós estabelecemos a política de fiscalização e controle. Os nossos barquinhos que nós temos aqui, que ganhamos, né, nos nossos projetos, eles prestaram um serviço extraordinário na fiscalização, no controle, na educação ambiental, no combate, né, eu acho que é muito importante esse momento que nós estamos vivendo, formando novas pessoas para poder conduzir esses meios de, de, de locomoção, de fiscalização e controle. Esse exemplo deve servir para o Rio Grande do Sul, deve servir, né, para a região metropolitana que é banhada por vários rios, Gravataí, Caí, Rio dos Sinos, né, o Rio Uaíba, né, é, 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 é um lugar que precisa muito disso, né, e aqui eu queria agradecer a Marinha também, que se dispôs a colaborar e ajudar. E principalmente nós, que agora esse ano ainda, né, se Deus quiser, ano que vem, nós vamos ter o Barco Escola aqui, que é um barco, é, muito grande, né, um grande barco, vamos gastar, em parceria com o financiamento, 4 milhões e meio para construir um barco escola aqui, daquele que é um dos maiores barcos, talvez, escola do Estado do Rio do Sul ou da região sul do Brasil. Por quê? Porque o Rio dos Sinos é a alma da cidade, é a nossa alma, é a nossa, precisamos dele para sobreviver, inclusive, para ter água para beber e coisa parecida. Então, quem está recebendo esse documento, né, queria agradecer muito e saibam da importância do papel que vocês têm na nossa objetiva, que é cuidar do Rio, fiscalizar, controlar e fazer com que a população entenda cada vez mais o papel desse Rio que está aqui. A população ainda não entende, e não entende porque ela viveu, sofreu muito aqui, como eu sofri. Eu moro aqui na Campina, logo do lado ali, né, eu tomei 20 enchentes nas costas, e quando o Rio chegava na nossa casa, nós brigávamos com o Rio. Vem de brigar comigo mesmo, porque eu invadiu o lugar dele, né, eu queria que ele saísse do lugar que ele tinha, porque eu tirei dele. E aí, esse conceito, ele está impregnado, então as pessoas ainda têm que mudar de conceito, de valores, para poder abraçar o Rio como uma fonte de vida, de vertente, né, de crescimento econômico, de vento econômico. Parabéns a todos vocês, nós temos orgulho de cada um que participou, que esperou, que fez um esforço, que andou, né, e tenho certeza que vocês vão ter um papel extraordinário, agora, e também no processo que nós vamos construir. Muito obrigado, um abraço, sucesso, e parabéns a todos aqueles que vão receber aqui o certificado. que se acompanhou, então, a transmissão ao Rio de Janeiro. Obrigado, prefeito. Então, vamos fazer o emprego dos certificados, então, convido o prefeito juntamente com as demais autoridades para fazer entrega. Obrigada, dos bombeiros, do guarda-tipo municipal e sem mais possam, então, conduzir embarcações na vó. Obrigado a todos e até a próxima. São Alexandre de Moraes, Alan Correa, Alan Greby, Pedimos que todos os formandos permaneçam para que depois a gente possa fazer uma foto final. Bruno Eblin Gracioli o Alan Greby. Obrigado.